Egito, um país de mistérios, intrigas e riqueza histórica. Uma espécie de portal para o mundo do além. Um mundo de múmias nas profundezas da Terra. Uma aliança de casamento real. É o homem, o homem que levou o anel. A única maneira de o recuperar é viajar até... ao mundo dos vivos. Uau! Fiz! Que grande aventura! É, lindo! Olhem! Podemos usar uma carruagem humana! Vai! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Tchau, tchau.